Você vai vir aqui e cobrar que os caras não correram, não lutaram, que não tem raça, não é isso. Eu vou falar a verdade mesmo para você, dá vontade de ir embora, dá vontade. Para mim era a coisa mais fácil que tem agora, pegar e sair. Quando eu peguei, já era uma situação que poucos pegariam, e eu peguei. Porque nós só não podemos perder, é o que a gente tem de mais forte, que é a torcida. Ela não merece o que a gente está fazendo. Para ela a gente tem que pedir desculpa. Mas só ela que vai nos ajudar a sair. O sábado é outro compromisso que a gente tem, e que pode ter sorte de vir para o nosso lado e a gente vencer. E com o Santos vencer. Então eu não vou jogar toalha. Eu vou seguir com esse pessoal, confio neles, acho que eles confiam em mim também. E vou à luta, eu não vou me entregar porque nós vamos escapar.